Olá sejam muito bem vindos eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está lindo maravilhoso sabe por quê porque vai envolver floração isso mesmo floração de todas as suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão ficar floridas lindas maravilhosas então já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e para você que é novo caiu de paraquedas aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então vamos lá meu amigo minha amiga a dica e a técnica que eu quero passar para você hoje é para floração de todas as suas plantas comprou uma planta na floricultura e depois de um tempo parou de florir faz anos aí que ela não solta nenhum botão floral nem uma florzinha ou está feia forreca não vai para frente está amarelando não se desespere porque hoje eu tenho uma dica maravilhosa para você fazer a floração de todas as suas plantas então fica aí até o finalzinho para você não perder essa super dica lembrando que essa dica ela serve para a floração de todas as suas plantas ela não serve também só para floração ela serve também para deixar sua planta muito sadia raízes fortes e vai evitar praga também então serve para qualquer tipo de folhagem ou para plantas ornamentais é excelente para antúrio begonia lírio da paz hortência rosa do deserto qualquer tipo de rosa gerâneos ou seja realmente para qualquer tipo de planta e hoje nós vamos utilizar o humus de minhoca então já me diga aí de qual país que você tá falando e como que se chama esse adubo aí no seu país aqui no Brasil este adubo chama humus de minhoca e essa técnica é muito simples a gente vai utilizar 2 litros de água e nós vamos utilizar 4 colheres do humus de minhoca e depois nós vamos mexer muito bem aí você me pergunta Josias o que tem a ver humus de minhoca com floração humus de minhoca ele é rico em matéria orgânica então ele vai ser rico em nitrogênio fósforo potássio boro magnésio ele vai ter todos os nutrientes que a sua planta vai precisar para fazer a floração e o resultado vai ser assim a flores lindas maravilhosas e a floração vai permanecer por muito mais tempo então depois que você mexeu bem é só você jogar em todas as suas plantas não serve somente para plantas plantas que estão no vaso serve também para plantas que estão plantadas no chão essa adubação como ela é uma adubação orgânica você pode utilizar de 15 em 15 dias agora é claro não adianta você fazer apenas uma vez o que vai fazer a floração é a frequência com que você vai utilizar este adubo então procure utilizar aí pelo menos por uns três meses seguidos de 15 em 15 dias e o resultado vai ser para fazer isso flores lindas maravilhosas botões perfeitos e o melhor raízes sadias realmente essa adubação ela é muito top e o melhor ela é muito barata humus de minhoca você encontra em qualquer loja de planta ou floricultura na parte de adubo então corre para fazer essa adubação aqui para suas plantas também começarem a ficar lindas floridas maravilhosas gostou desse vídeo então já me deixa o like e me diga de qual país que você está vendo este vídeo não conhecia o canal então se inscreva e seja muito bem-vindos ao canal loucos das plantas um abraço fique com deus e até o próximo vídeo tchau